Estamos na manhã dessa quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. Prefeita, hoje 14 dias de gestão nessa primeira quinzena. Qual para a senhora está sendo os maiores desafios? E o que a população de Guaraí pode esperar da gestão Fátima Coelho? Bom dia, eu estou muito feliz à frente do executivo de Guaraí. Quando eu aceitei o desafio, eu sabia que não ia ser fácil, mas eu confio muito em Deus, que Deus, em primeiro lugar, vai nos dar muita sabedoria e muita honestidade para estar à frente do executivo de Guaraí. Eu estou sentindo muito pessoas que estão nos visitando à procura de emprego. A gente fica muito preocupado de saber que nós não vamos poder estar empregando todas as pessoas que vêm nos procurar, nós estamos fazendo de tudo para trazer investidores para Guaraí. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de receber vários empresários que querem investir em Guaraí e o executivo vai dar todo o suporte para que essas empresas se instalem em Guaraí, para a gente estar dando mais qualidade de vida para a sociedade guarainse. Hoje também pela manhã, tivemos aqui acompanhando que a senhora recebeu a visita do empresário Romulo Boa Sorte, que procurou o apoio do município para se instalar na cidade. Qual é o benefício que a população de Guaraí pode ter com a vinda dessas empresas, desses empresários, investindo aqui na economia também do município e na geração de emprego e renda? Com certeza é de fundamental importância, porque nós sabemos que se essas empresas se instalarem aqui, o dinheiro vai circular no município, vai gerar emprego e as pessoas não vão mais ter que sair do município para procurar emprego em outros estados. Prefeita, os projetos, a iluminação do trecho da BR-153 na área urbana de Guaraí e demais ações que já estão dando continuidade, o que já está sendo feito pela gestão anterior? A população guarainse espera para esses quatro anos que a gente faça uma gestão na continuidade da prefeita Líris Ferneda, que ela fez uma gestão por excelência. E eu estou com o meu plano de governo para ser cumprido e, com certeza, nós iremos cumprir o plano de governo com muita responsabilidade, muita transparência. Inclusive, nós temos a iluminação da BR-153, que o projeto já está protocolado com o senador Eduardo Gomes, nós já estivemos em Brasília, e ele nos prometeu que vai disponibilizar 4 milhões para que a gente possa estar executando essa obra. Agora, no início do ano, era para ser empenhado, mas não foi empenhado, mas ele agora, no ano de 2021, vai ser empenhado para que a gente possa estar atendendo a demanda da sociedade guarainse. Nós temos também a ponte do Rio Tranqueiro, que é uma demanda antiga, que nós vamos também dar continuidade com a construção dessa ponte. O projeto já está protocolado com o deputado Osíris Damasmo e vai disponibilizar 700 mil para a construção dessa ponte. Nós temos também o Parque Industrial, que é um sonho dos guarainenses, que nós temos que trazer empresários para Guaraí para gerar emprego e renda para a sociedade guarainse. Já tivemos reunido com o excelente governador do estado do Tocantins, e ele nos prometeu que, logo após, nós iremos reunir de novo para que disponibilize esse recurso para a gente iniciar com a infraestrutura do Parque Industrial de Guaraí. A sociedade guarainse sabe que, à frente do Executivo, eu vou procurar fazer o melhor, porque nós sabemos que nós estamos aqui por uma continuidade. Sabemos também que também tem uma entrega de umas casas populares. Como é que vai ser esse cronograma de entrega? Olha, a entrega das 61 unidades habitacionais do Habitari, nós vamos querer entregar ainda esse mês. Os familiares que vão receber essas casas estão empolgados, às vezes, perguntando no grupo, mas eu acredito que esse mês a gente vai entregar essas casas tão sonhadas para a população guarainse. Nós também temos projetos para continuidade. Já conseguimos recurso, através do senador Eduardo Gomes, para 100 casas. E, com certeza, logo nós iremos estar fazendo inscrição para essas pessoas, para que estejam sendo beneficiadas, porque nós sabemos que Guaraí precisa muito de estar ajudando as pessoas que não têm moradia. A gente sabe que isso é muito ruim, mas, com certeza, nós iremos dar continuidade na construção de casas para as pessoas menos favorecidas. Prefeita, agradecemos a sua participação aqui no nosso canal, Agência Tocantins, e desejamos tanto à senhora um excelente mandato e que a população de Guaraí possa ser contemplada com essa obra da BR e com demais obras que serão executadas durante sua gestão. Eu sou Alessandro Ferreira, direto de Guaraí, para a redação do Agência Tocantins.